Fala, gente! Vídeo de hoje é mais um Tente Não Rir e vocês já sobem nesse ritmo machuque! Sou o cara mais processado do Brasil, cara. Eu tô com 83%. Tem mais do que o Léo Lins? O Léo Lins tem 29. Nossa, só? Será que se ele tivesse falado do Criança Esperança, por exemplo, ele teria continuado no The Noite, cara? Ah, com certeza. É porque é diferente, né? É diferente. Essas crianças não são nossas. Ai! Maldade. Mas o pior é que é meio realidade. Quem vai gostar de careca, mano? Tente não zoar calvos. Que droga! Bama, metade do mundo se faz se fosse prender os calvos. Caraca, esse homem tá numa seca aqui, pelo amor de Deus! Tadinho. Tão perto, mas tão longe. Nossa, gente, que velho caralho! Como aumentar o bumbum? Com que idade eu começo a pôr ovos? Achei! Melhor ambiente pra peixes! Eu sabia! O que você tá lendo? O histórico de navegação do Darwin e ele... O quê? É, isso é perigoso, né, mano? Isso é perigoso. Desculpa, a gente nunca imaginou que você sabia ver histórico de navegação. Ah, mas a gente subestima as mães, né? Vocês dois têm quantos anos? Eu tenho 21 e você tem... 15. Quê? Não, mentira. A Polícia Federal vai ter na porta deles agora. Vai fazer 20. Mentira. Claramente descobertam. Bluda! Ai, essa foi boa! Comente! Para de comer o cu do Papai Noel! Desse jeito, ele nunca vai aparecer aqui com os nossos presentes. Ué, mas aí que eu apareceria mesmo? Desculpa, Papai Noel! Eu prometo que não vou mais comer o seu cu! Ai, que que é isso no caseto, porra? Eu acho que não entendi por que o apelido é piscar. Tio Jim. Todo mundo odeia o Haluca. Esse comentário do Diego doeu, né? Eu esperava mais. Eu acho que deve ter doído muito. Aí foi destruído por si próprio, né, cara? A Mimir! O gatilho pulador também! Ai, vontade de comer um pacote de bolacha. Eu saquei tudo com café e a manhã de piscos. O perito gordito! Cachorro! Ai! Desculpa, mas o... O cão rezando foi demais. Opa! Vazou o toba. É o gigante? Que gigante? Não, é o gigante do mundo da cantora. É o gigante da colina? Meu Deus! Ele viu a bandeira do Vasco! Caralho! Anitta! Dá licença aí! Tira a bunda da frente! O gigante tá na casa, mané? Ele viu... Porra! A bandeira do Vasco! Que homem! Alguém chama pra enfeitura... Que isso? Parece um saco enrugado! Cara, isso é normal! Variz na cabeça, mané! Meu, parece um cérebro, velho! Ai, tá me dando tribofobia, isso! Nojo! Nosso último membro, o professor Charles Xavier. Cena boa, tá? Tinha que ter sido assim, essa entrada do Charles Xavier. Tinha que ter sido muito mais pica. Não tinha isso no filme? Tinha? Ai! Nós demos esse dinheiro pra ele comprar a bolacha. Ele voltou com a bolacha e voltou com o dinheiro. É um empreendedor, mano. Empreendedor, cara. Mas... E por que ela não é uma curvã, então? Curvã? É porque tio não é o assento. Não? E tio é o quê? É o irmão da minha mãe. Meu Deus! Por que é que eu gosto nesse de piada, cara? É, oi! Eu sou o Kevin, tio Sapo. Nossa, eu amava assistir isso na TV Cultura. Vamos falar de música! Seu Sapo, Elmo gosta. Elmo gosta muito de música. Tá, tá bom, Elmo. Calma. Que tipo de música você gosta? É MC Pipoquinha. Elmo adora pipoca. É, legal. Eu não sabia que você gostava de funk. Se fosse feito no Brasil, seria assim. Não, ainda não. Ah, é muito bom. Começa assim, ó. Ah! Que pecado! Que pecado! Tá me parando, cara. Que pecado! Se eu lhe dou um beijo nessa tua boca, parceiro. Deixa tua boca molhada. Ah, Luca! Ai! Porra, bucalol. Sou aqui para salvá-lo das garras... Não era armado, gente. De um dragão... Feroz? Acho que isso foi a internet toda, assim, né, cara? Ei! Mas o que isso tá acontecendo? Pra mim, os caras se juntaram pra tentar sair por cima. Você não precisa me salvar, ele é meu amigo! Coitado do Diego, cara. O único que tava sério nessa história. A minha mãezinha é a primeira vez que eu faço isso. Ah! A minha mãezinha tá morta? Não, mas ela fuma muito. Ah, engraçadinha. Hoje eu tive uma placa com consulta. Que que matando, velho? Consulta e eu errei tudo. Nem pra consultar, sério. Imagina sem consulta. Meu amor de Deus. Gente, como que ela errou com consulta? Houve uma decisão do governo naquele caso. 87 dias sem picanha. Eu queria dizer que eu tô sem picanha também. É a quinta série. É a quinta série. Agora... Tô irmão lá em Coruatá. Ele tá até me assistindo. Pastor Valky. Pastor, orei pra Deus abençoar meu empreendimento. Rapaz, teu empreendimento é difícil. Funerário? Como é que eu vou orar? Pois é. É. Pai Celestial, abençoa o pastor Valky que ele tem essa funerária. Abre porta pra ele, pai. Vai matar meio mundo? Abre porta pra ele. Mata o povo. Será que foi isso que causou a pandemia? Pois é. O domo de funerária é ficar feliz quando as pessoas de tudo morrem. O outro cara ali pensou milho. Que Deus abençoe. O cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Sai da frente, o cachorro. Sai correndo, vai caramba, essas casas e se esconde. Cara, imagina tu tá em casa de boa. O pneu entra girando a 80 km por hora. É muito bom que tem um tio que poderia ter impedido isso e ele só ficou assistindo. Faria o mesmo, não julgo. Defende, defende. Ele viu na TV que era surro. Tá bom, filho, muito bom. Muito bom. Eu adoro incentivo de pai, né? Eu não tenho. A gente trabalha com a representatividade, entendeu? Para, 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 para. Para que as mulheres se aceitem do jeito que são. Sendo marinhas... Não vou nessa de vingar gorda desse jeito. Não, 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 não. Ah, não, peraí. É outro site, rapaziada, ou. Ah, comeu ela. A cidade é essa que tem capivara. Que cidade é essa? O que o cara quer com as capivara? Tá no episódio do sitcom, né, cara? Tem muita coisa acontecendo. O cara vai brigar com o outro cara. Mas isso é onde? São Paulo? Corre, mano. Olha a tonga olhando. É, tonga. Bem feito. Paz, pensa num sabão bonito. Parece um queijo. Nem parece queijo. Você vai ser o primeiro a cortar esse queijo. Como é que tem uns queijos suspeitos, né? Especial da casa, tá? Direto da Itália. Como? Olha, isso aí parece muito queijo. Eu comeria. Ai, que nojo. Que queijo estranho. Tá dando umas bolinhas. Achei muito engraçado. Eu gostei. Eu só não vou rir porque tá no desafio. Não tem? Não vai, tabacaria. Que novo? Hoje é hot duplo, mãe. Hot duplo, mãe. Nossa, adolescente é escandaloso assim. Eu já fui assim. Queimamos a nargila e fomos satanás. Não vai, tabacaria. Eu conheço umas cinco pessoas que são assim, no mínimo. Ai, a gente vai postar foto no Insta, mãe. Vai postar foto no Insta. Vai viciar na nargila. Já tá viciado aí. O estado da criatura. É isso que o narguilho faz pros jovens. Eu vou botar narguilho. Eu vou botar bacaria. O Juninho tá me esperando. O Juninho, mãe. Ele não pode deixar o Juninho na mão? Como que faz essa mágica? O que um cabelo não faz, né, gente? Meu Deus. Essa é uma coisa bem divertida. Tipo... Ah, 11 de setembro. Ai, 11 de setembro bem divertido. O que foi que você comprou de tão importante que eu tive que esperar 15 anos pra saber o que foi? Pois é. O que que era? Não lembro. A próxima a ser leiloada é... Tiffany Wilson. Do mil dólares. Ué, ele vai dar pra roxar ele de presente? É, do meu jeito. Gente, Branquelas é um filme que eu não me cansei nunca. Eu posso assistir mil vezes. É incrível. Esse filme é muito bom, né, gente? Aquele negão bem... O máximo que ela pode dizer, não. Oi, eu te achei bonita. Gostei de você. Eu sou você. Gente, que problema é seu. Olha, realmente. Caraca, eu não sabia que ele ia para jogar de galinha. Mano, muito foda. Pô, ele tá certinho aí, ó. Pô, ficou bom? Tu é não binário, cis, cisgênero. Ih, tá maluco? Sou flamengo. Sou flamengo. É, eu entendi. Só que é que ele vai parar numa cadeira de rodas depois. Vai cair a parede. É tudo dentro da casa. Como que vai explicar para o dono da casa? Pintou um clima. Ok. Olha, nem precisou abraçar ela. Já se jogou. Nossa, ninguém merece dorama. O que ela tá enxergando? Ah, até parece que é desse tamanho, né? Pelo amor de Deus. Menor que o meu mindinho. Isso foi constrangedor. Pensei em dormir aqui hoje. É filme da Biber? É filme da Biber. Ah, porque somos namorados. Eles são. Pra fazer o quê? Ele não tem muito, gente. Ih, alguém aí tem uma dica. Olha que linda. De como descascar mandioca mais rápido. Porque... Ele é especialista na descascar mandioca. Eu acho que ficou com um saco, né? Só que... Aí eu comprei umas ali que tá na casca. Eu sei descascar a mandioca muito bem. Muito bem. Só que eu tô demorando demais, sabe? Porque tá muito duro. Aí eu não sei como é que faz. Se tem alguma técnica. Se alguém tiver alguma técnica pra me passar. Será que os velhos olham esse e ficam tipo... Ai, nossa, né? Que gênero. É, né? Você acha que ia deixar cair de novo? Dessa vez eu fechei bem fechadinho. Dá até coxa palhaçada. Meu Deus, meu... E ele tava de calcinha. Ai, 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 ai. Meu amigo. Gente, a calcinha me quebrou. Não, a calcinha me quebrou. Não consegui. Como que ele nadou? Tipo uma sereia? Perdeu, idiota. 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 Você sabe quem ganha é quem vai te cobrar o primeiro. Ele não vai ser o... Ai! Oi! Meu Deus, é o David Jones. Cara, não. Botaram o Baltar contra o... O David Jones. Incrível. Eu adorei o Wesker como um protagonista. É sim, eu adorei. Mas o Wesker não é o protagonista. Mas como não? Eu joguei todos e joguei todos. É, você já disse isso. Boa, eu tenho que gravar agora. Exatamente. Ele tem sete vídeos ou mais todo dia, ou quase. Mais raiz de core. Então assiste o Zói. Então assiste o Zói. Gostei. Isso aí. Olha o moleque ali, né? Bah, tá dentro do saco de nicho. Vai matar o cara do coração. Isso, foi muito boa. Que péssimo, cara. É que não faz sentido gente que não gosta de gato. Mas é porque não faz sentido não. Vixe, mas gente boa que existe, quer ver? Ei, você. Eles são muito gente boa. Bate aí. Oi, neném. Gente, eu acho que ela errou a música. Ah, não. Minha filha é computada. Minha filha é crente. Ué, é só a mão? Pois é, hoje seria nessa vibe. Fui visitar minha família de surpresa depois de dois anos na Itália. É, amigão. Acho que tu já foi superado. Essa vai ser uma milhão de carícia. Em vez de estar desesperado por uma tomada, ele nunca acha. Pera, pessoal. Eu cairia nisso fácil. Você é uma infelicidade. Não. Ah, não é possível. Ela realmente ficou tentando colocá-la... Tadiga. O que é esse negócio de bater no chão? Gente, parece que o caminhão tem um pinto, né? Olha ali. Então não tá saindo, não? Como assim não tá saindo, Yasmin? Namorada acabou de me enviar uma mensagem falando que tá grávida de mim. Só que ao invés de ficar triste, magoado e preocupado, igual 90% dos homens ficam, eu me senti orgulhoso. Eu senti orgulho em saber que ela vai ser uma ótima mãe solteira. Ai, ai. Oi. Muito bom. Gostei no plot twist, tá? Incrível. Tipo, eu tô indo dar um perdido, tá ligado? Eu falei pra ela que eu ia levar nosso cachorro no pet shop. Aí você só fala, não. Senhor, e aí? Vai ser banitó. Aí o pet, sei lá, imita um cachorro daqui, você imita um gato daqui. Se esse cara imitar, ele vai parecer uma gorjeta gigante. Eu tô chegando... Escuta, amor. Não, não. Eu comprei a ração dele. Tô entrando aqui no pet shop. Opa, escuta, o que eu fiz no passado ficou no passado. Eu tô com o White aqui no pet shop. Irmão, eu não tô aqui no pet shop. É vergonhoso isso que eu vou fazer. Escuta, é vergonhoso isso que eu vou fazer. Mas eu vou pôr o atendente pra falar contigo. Tô aqui agora. Boa tarde. Boa tarde. Pet shop. Vai todos. Gente, viu só que loucura, né? Até o super são o cúmplice. White, vem cá com o papai, vem. White tá brincando com os... White! Ele me tá no cachorro. Cachorro e gato aqui, amor. Vai ser banitosa, viu, irmão? Quanto é que tá o banitosa? Quarenta? Ela trabalha no quê? Ela trabalha no necrotério. No necrotério. Gente, é o pior isso aí. Ai, gente. Ai, João, não! Ai, ufa. Gente, eu me perdi. Nesse do cara imitando cachorro. Não, não deu. E do cara... Cava sanitária, levanta, tá de calcinha. Essas coisas aí fazem eu rir. Não tem como. Não tem como. Compilados são muito bons. Mas nesse vídeo a gente teve certeza que criança vai desgraça. Às vezes dá vontade de ser mãe, mas logo passa. Imagina do nada, tá de boa, entra um pneu rolando e quebrando tua casa. Dá não.